Aí ó, a rosa de Pacheco foi embora, acabou tudo, um dos pés de mim e deitou tudo. E as vaquinhas tá ali ó, ilhada, essa tava lá. Desceu pra cá, desceu, chegou na maré, na ponte, passou e tá ali. E um bezerrinho marrom foi embora, a água levou. Se eu tiver sobrevivido, ela tá lá embaixo no terreno de Bozé de Chiquinho. E se não tiver, tá pra baixo da ponte já.